Boa noite, meu nome é Bruna, eu sou a vice-presidente do capítulo estudante do SPUF e hoje vamos dar início ao nosso evento, The Hall of Data Science in the Digital Transformation of the Oil and Gas Industry, onde vamos falar um pouquinho de ciências de dados e machine learning. O nosso evento é uma parceria com a Sessão Brasil, fazendo parte do Ambassador Lecture Program, onde é um programa que tem como objetivo trazer profissionais da indústria de óleo e gás para compartilharem suas experiências e conhecimentos técnicos com os alunos da universidade. Hoje nós temos a Dilsa, o Adriano e a Mariana, que são da Intele, empresa especializada em obter dados através da análise de dados, em obter resultados através da análise de dados, apresentando soluções de tempo real para diversas indústrias, entre elas a indústria de óleo e gás. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje, por terem aceitado participar do nosso evento e fiquem à vontade para se apresentar, se quiserem começar. Bom, boa noite a todos, meu nome é Dilsa e a gente vai falar aqui hoje, né, sobre o papel da ciência de dados na transformação digital da indústria de óleo e gás. Pode passar, Mari. Pode passar. Nossa equipe aqui de apresentadores, né, é formada pelo Adriano, eu e a Mariana. Somos todos da equipe da Intele, de Machine Learning. Pode passar, Mari, por favor. A Intele é uma empresa, né, conforme a Bruna já falou aí, focada em real-time data analytics, né, e a gente atua em diversas áreas, em infraestrutura de rede, e-commerce, transações financeiras, mas mais especificamente na indústria de óleo e gás. Temos uma plataforma proprietária, que é o IntelliLive, que é uma solução business-to-business e que tem o foco, né, no tratamento de real-time, de grande volume de dados para oferecer eficiência na tomada de decisão, tá? Pode mudar. Então, nossa agenda aí agora é falar um pouquinho sobre o que é a transformação digital, depois a gente vai falar, né, da diferenciação entre inteligência artificial, Machine Learning e ciência de dados. Depois vamos falar de alguns cases na indústria de óleo e gás, né, que a Intele vem construindo. Pode mudar, Mari. Então, o que é transformação digital, né? A gente vai falar aqui agora de alguns conceitos, né? E que a definição de transformação digital nem sempre é clara, né? Tanto na mídia quanto na literatura. Mas a gente pode tomar como referência, por exemplo, os termos que estão aí apresentados, que são definidos no glossário da Gartner, tá? E ela define, por exemplo, digitization. Eu vou falar em inglês e depois eu explico o porquê. Digitization é o processo de transformação de dados antes analógicos para a forma digital. Tem outro termo que é o digitalization, que é o uso de tecnologias digitais para mudar o modelo de negócio para um digital business. E tem o digital transformation, propriamente dito, que é uma referência a qualquer coisa, desde a modernização de TI, por exemplo, computação em nuvem, a otimização digital, a invenção de novos modelos de negócios digitais, tá? Aí a gente vê que tem uma certa ambiguidade, né? Nesses termos aí, em especial em português, né? Porque em português a gente não tem uma diferenciação entre digitization, por isso que eu falei em inglês, né? E digitalization, tá? Então, são termos que são utilizados aí, né? Muito na mídia e na academia, mas que tornam a coisa um pouco ambígua e confusa. Aí no sentido de clarear, né? Muitos analistas e muitos especialistas dão seu parecer a respeito disso e um deles foi o Jason Bloomberg, que é um famoso analista da indústria de TI, que fez uma análise através de um artigo na Formes e que ele atenta para alguns pontos interessantes, tá? O primeiro ponto é que o termo digitalization, né? É usado na academia de forma um tanto diferente dessa que foi apresentada aí no Glossado, da GARC. Na academia, digitalization se refere à forma com a qual vários domínios da vida social são reestruturados em torno da comunicação digital e mídias. O que quer dizer isso? Digitalization é mais voltado para escanear ou para transmitir vídeo, para transmitir imagem, né? Comunicação, formas de comunicação de forma digital. Já nessa definição aí da Gartner, que está aparecendo, né? Ele fala, ele introduz um novo termo, que é o digital business. Mas o que é digital business? Segundo o próprio glossário aí, se refere a novos modelos de negócios, que na realidade junta o mundo digital com o mundo físico. Então, a gente vê aí nesse primeiro ponto desse artigo é que já tem uma diferenciação entre o que a academia define como digitalization e o que o Gartner, que é uma entidade muito mais comercial, define como digitalization, tá? O segundo ponto que o Bloomberg traz é que a transformação digital é, na realidade, bastante distinta da digitalização ou digitalization, né? E aí a gente vê aí que no Gartner eles têm definições bem parecidas. Mas, na realidade, a transformação, ela é mais abrangente. Ela não traz só a ideia de novas tecnologias. Ela traz a ideia de uma mudança de cultura, mudança de estratégia, né? Então, ela é um termo mais amplo que se refere à transformação estratégica dos negócios orientada ao cliente e que requer mudanças culturais, organizacionais e também e também a implantação de tecnologias, não só a implantação de tecnologias. Mari, pode mudar, por favor. Bom, e como se dá a transformação digital, né? Existe um processo para isso? Essa figura que vocês estão vendo aí foi apresentada pelo autor Gregory Vial, que está até referenciado aí em 2019, em um dos seus trabalhos, ele é um especialista em transformação digital, tá? E isso representa um framework que sumariza o processo de transformação digital, tá? Então, aí na esquerda a gente vê a caixinha das disrupções, ou seja, contextos novos que aparecem, contextos novos podem ser expectativas novas dos consumidores, né? Ou, por exemplo, hoje em dia tem um contexto novo de alta disponibilidade de dados, né? Então, esses contextos novos ou essas disrupções disparam respostas estratégicas por parte das organizações, né? E isso é bem alinhado com o que a gente estava falando antes, que o Bloomberg falou que a transformação tem a ver com mudança de estratégia, tá? E essas respostas estratégicas, elas ocupam uma posição central na literatura de transformação digital, tá? As organizações, então, usam tecnologias digitais para alterar, né? Seguindo aí o fluxo, né? Desse framework aí, elas usam tecnologias digitais para alterar os caminhos de criação de valor. Ou seja, o valor passa a ser criado através de tecnologias digitais, para elas se manterem competitivas, senão perde a competitividade, né? E para isso, elas devem implementar mudanças estruturais de novo, alinhado lá com o que o Bloomberg fala, né? E para superar as barreiras que dificultam a transformação. E essas mudanças também geram. A gente tem que estar sempre atento a isso. Elas geram e têm o intuito de gerar impactos positivos. Não só para as organizações, como para as pessoas e para a sociedade. Mas muitas vezes resultam em impactos negativos. E a gente tem que saber gerenciar esses impactos negativos. Pode passar, por favor. Bom, mas em relação especificamente à indústria de óleo e gás, né? A indústria de óleo e gás é, sem dúvida, uma das indústrias que mais tem buscado a transformação digital. Por quê? Porque crises recentes no preço do petróleo e na economia mundial em geral colocaram ainda mais foco na eficiência operacional. E aí vem as soluções digitais justamente para conseguir essa eficiência operacional. E algumas delas são citadas aí nesse livro, que é o Beats, Bites and Barrels. Por exemplo, custos caem com drones e submersíveis realizando tarefas perigosas que envolveriam humanos em áreas remotas. A produção aumenta após soluções de analytics ajudarem na otimização de ativos e na sinalização de emissões. Veículos autônomos, por exemplo, reduzem demanda de combustíveis. Então, várias soluções digitais vêm a favorecer a indústria de óleo e gás, que é, na realidade, uma indústria bem tradicional, para aumentar a eficiência nessas épocas de crise. Mas e agora, qual é o papel, o que se vê como papel do engenheiro de petróleo ou de áreas afins, do profissional especialista na área de petróleo, nessa jornada de transformação digital? O que a gente vê é que o profissional deve buscar entender as tecnologias emergentes e os seus potenciais, o que é possível, o que não é possível, e propor novas soluções para a área. Só ele vai conhecer o problema que tem que ser resolvido, os problemas que têm que ser resolvidos. Propor novas soluções nessa direção, sabendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E mais importante ainda, o papel de uma nova geração de especialistas dessa área é influenciar a cultura, como a gente falou, a cultura bem básica na transformação digital. De uma indústria que é das mais tradicionais, ou seja, que ela está, vamos dizer assim, recorrendo à transformação digital, mas de uma forma lenta. Não tão rápida quanto outras áreas. Pode passar, Mani. Bom, essa daí é uma imagem da nossa plataforma live, que está mostrando aí modelos físicos, modelos físicos que emulam, que simulam eventos que ocorrem durante a perfuração de um poço. Então, ela mostra aí a ocorrência do evento para o especialista ou o engenheiro poder acompanhar isso, o que está ocorrendo no poço. Se vocês fossem ver alguns anos atrás, nada disso seria, você não podia visualizar o que estava lá dentro da perfuração de um poço. Então, assim, você consegue ter a informação muito mais à mão para tomada de decisão, para aumento de eficiência, para diminuição de custo. Então, a plataforma da Intel tem esse intuito aí. Ela é voltada para o Analytics de Real Time para permitir e permite soluções de inteligência artificial, que a gente vai falar aqui um pouco sobre mais adiante. E a gente tem ajudado diversos clientes nessa jornada aí para a transformação digital. Shell, British Petroleum, TransOcean, Oceã, Propetro e diversos outros. Pode passar. Bom, então antes da gente passar para falar um pouco sobre algumas das soluções, ou alguns dos caminhos do Data Science na indústria de óleo e gás, vou falar um pouquinho sobre a diferenciação, ou pelo menos como a gente, nós daqui da Intel, encaramos a diferença entre inteligência artificial, aprendizado de máquina e ciência de dados. porque isso também é tema de muita confusão, né, das pessoas utilizarem esses termos intercambiando um pelo outro, né. Pode passar, Mari, por favor. Bom, a inteligência artificial, né, ela surgiu oficialmente lá nos anos 50, né, como uma área de pesquisa, né, voltada a estudar ou a investigar como que máquinas ou computadores, né, poderiam imitar as funções cognitivas humanas, principalmente no que seria relacionado ao aprendizado e a solução de problemas, ou seja, voltada para o raciocínio, né, e decisão. Então, daí surgiram, né, robôs de diversos níveis de inteligência, desde esses que fazem, né, que podem empilhar produtos automaticamente, até outros que podem tomar certo tipo de decisão, né, passando por carros, né, autômatos e reconhecimento facial, dentre outras coisas, tá. Pode passar, Mari, por favor. Bom, a inteligência artificial, então, para imitar, né, as funções cognitivas humanas pode tomar diversas abordagens. Uma delas, por incrível que pareça, é a simulação do próprio cérebro. Simulação, fazer um cérebro por circuitos eletrônicos. Isso existe, existem áreas de pesquisa que fazem simulação elétrica ou simulação de software para um modelo que imita diretamente o cérebro, tá. Uma outra forma é através do que a gente chama de sistemas especialistas, que captam dos especialistas, né, do domínio, no caso da área de óleo e gás aqui, regras, né, que me dizem, que me estabelecem soluções de problemas. Por exemplo, eu posso ter uma regra que um especialista me disse, olha, quando a temperatura dessa máquina, ou dessa bomba, ou desse motor subir acima de um determinado patamar, essa bomba está com problema, né. Então, isso é uma regra que é dada por um especialista. Como? Pela experiência dele, ou pelo estudo dele, né. Mas a gente capta essas regras todas e coloca num sistema, e o sistema, quando identificar tal temperatura ou tal regra, né, que essa regra, ele dá um aviso, ele toma uma atitude, faz alguma coisa. A outra forma é a baseada, a inteligência artificial baseada em lógica, né, em lógica propositiva, em inferência lógica, como esse exemplinho que está aí, né. Eu posso ter regras de inferência, e aí a máquina me dá soluções para certas proposições. Então, por exemplo, se eu digo para a máquina, né, olha, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Então, a máquina pode me responder. Então, Sócrates é mortal. Tá? Então, isso é uma outra abordagem para a inteligência artificial. E, com a evolução da inteligência artificial, veio o aprendizado de máquina, que é uma das abordagens da inteligência artificial, pode mudar, Mari, mas mais voltada, né, é um ramo da inteligência artificial, mas voltada para a ideia de que sistemas podem aprender a partir de dados históricos, né. Basicamente, identificando padrões nesses dados históricos. E, com isso, né, podendo tomar decisões. Então, se eu apresentar, né, para um algoritmo de aprendizado de máquina diversas imagens de cachorros e gatos, eu vou conseguir fazer um algoritmo que depois vai diferenciar uma nova imagem e dizer se é de cachorro ou se é de gato, tá? Próximo. E como é que essas soluções de aprendizado de máquina normalmente se apresentam, né? Se apresentam no que a gente chama de um modelo treinado. E, né, porque, como a gente falou, ele é baseado num treinamento a partir de dados históricos. Mas o que é um modelo treinado? Um modelo treinado é uma função matemática parametrizada, né, de forma que eu colo, dando a ela, né, os inputs, os dados de entrada, ela vai conseguir, por exemplo, normalmente identificando padrões, né, mas ela vai conseguir me dar respostas, né, para, por exemplo, padrões de imagem. Então, se eu apresentar ela um triângulo, ela me gera uma saída com um valor que indica que é triângulo. Se eu apresentar um quadrado, me gera uma saída que indica que é um quadrado. mas é uma função parametrizada. E como é que se dá esse processo de treinamento ou de aprendizado, né, que a gente vê aqui que é uma inspiração, tá? Não é dizer que esse processo é exatamente como o nosso cérebro aprende, não. É uma inspiração no nosso processo de aprendizado, né? E computacionalmente isso não tem nada a ver com o nosso processo de aprendizado, tá? Mas o resultado final é uma identificação de padrão. E como que isso se dá, né? Isso se dá da seguinte forma. Eu tenho uma função ou um modelo que eu inicialmente coloco lá qualquer parâmetro, né? Eu chuto um monte, um conjunto de parâmetros e eu apresento para aí, eu tenho em mãos o que a gente chama de um conjunto de dados de treinamento, né? Esse conjunto de dados de treinamento, ele é formado por uma, um conjunto de entradas e um conjunto de saídas esperadas correspondentes a essas entradas, né? Então, se eu tenho uma imagem de cachorro, eu tenho que saber que aquela, eu tenho que ter uma saída esperada. Ah, a saída esperada para essa imagem é cachorro, tá? Então, eu apresento para esse modelo, inicialmente não treinado, com qualquer parâmetro, eu apresento uma entrada, uma imagem, um sinal, alguma coisa. E aí, eu deixo o modelo calcular, o output lá que ele quer calcular. E aí, o que eu faço? Eu, nessa parte de cima aqui desse círculo, a gente calcula um erro, que esse erro é comparando o calculado pelo modelo com a saída esperada que eu tinha lá no meu dataset de treinamento. Uma vez eu tendo esse erro, eu faço um processo de otimização, para ajustando os meus parâmetros do modelo, de forma a minimizar esse erro. E eu faço isso para diversas entradas. Então, a cada ciclo, a cada entrada, eu vou ajustando mais e mais e mais os parâmetros, até que o erro chegue num patamar que me satisfaz. Aí, eu tenho um erro num nível que é aceitável, tá? Então, é assim, mais ou menos que em alto nível, a gente faz um treinamento de modelo. Pode passar, Mário, por favor. Bom, e os modelos de machine learning são diversos. E, em geral, para reconhecimento de padrão, mas para previsão também, que não deixa de ser um reconhecimento de padrão. E alguns deles, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que vocês já devem ter ouvido falar, são árvores de decisão. O KNN, que é o Kanias Neighbors, que faz a divisão entre grupos de dados semelhantes. E as redes neurais artificiais, que, de novo, são inspiradas no cérebro humano. Mas nada mais são do que uma função complexa com diversos parâmetros, tá? E, evoluindo das redes neurais artificiais, hoje, a gente tem as redes de deep learning, né? Que a gente tem ouvido falar. Que são redes com muito mais componentes do que as redes neurais tradicionais. E, por conta disso, elas têm muito mais parâmetros para serem ajustados. Elas têm maior capacidade de reconhecimento, mas, em compensação, precisa de uma carga computacional muito grande para eu poder treinar a infinidade de parâmetros que elas requerem que sejam treinados, tá? Mais um, Mali. Bom, e, finalmente, o que é a ciência de dados? A ciência de dados surgiu lá nos meados, né? O termo, oficialmente, surgiu nos meados dos anos 2000, né? E ela trata de métodos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento de grandes quantidades de dados. Isso é que veio a novidade da ciência de dados, porque ela tem um foco especial em grandes quantidades de dados. Quando a gente fala extrair conhecimento, tem a mesma conotação do que a gente falou do machine learning ou do aprendizado de máquina. É o quê? É extrair padrões, extrair... Normalmente, padrões mesmo, né? Ou fazer previsões de uma base de dados, né? Mas o data science ganhou o foco mais na grande quantidade de dados. E quando eu trato de grande quantidade de dados, eu junto as questões de machine learning, mas com a eficiência computacional. Porque grande quantidade de dados, eu tenho que tratar com carinho, né? A eficiência no processamento e no armazenamento. Então, é uma área que engloba não só o machine learning, como a distribuição do processamento, o armazenamento de séries temporais, a computação em nuvem, o stream processing, que a gente chama que é o processamento de... em tempo, né? Em streaming mesmo, em tempo real também, tá? Então, nessa figurinha aqui da direita, né? Resume bem que o data science, ele também se preocupa com velocidade do dado, variedade do dado e volume do dado. Então, fechando aqui, agora na nossa próxima figurinha aí, Mari, a gente pode resumir, né? Essas três palavras aí com essa figura aqui, que dá uma ideia para a gente mais abrangente do que é. No retângulo mais escuro, a inteligência artificial, que nasceu lá nos anos 50, o machine learning como parte da inteligência artificial, o deep learning como uma sub-área do machine learning, e o data science, que reúne, né, a parte da inteligência, ou toda a inteligência artificial, mas com, agregando ainda, as questões de big data, né? Que é a questão de eficiência computacional e de armazenamento. Eu passo, então, agora para os exemplos que estão com a Mariana. É Mariana que começa? Ou é o Adriano? Sou eu, Dilsa. Bem, pessoal, como a Dilsa estava falando, ela fez uma introdução sobre o que é ciência de dados, algumas das componentes, né, da ciência de dados, mas como é que a gente aplica dentro da Intel para problemas no mundo real na área de óleo e gás, né? Mariana, pode passar, por favor? Então, o primeiro exemplo que a gente tem, né, de aplicação que tipicamente a gente pesquisa dentro de projetos de P&D dentro da Intel, talvez o mais prominente seja o problema de prisão de coluna, né? Principalmente do tipo mecânico, onde a gente tem, de alguma forma, baseado nos dados dos sensores provenientes da nossa plataforma live, né? A gente, de alguma forma, tem que dar uma probabilidade ou estimar a probabilidade de acontecer um evento desse, né? Tendo em vista que 70% do tempo não produtivo geralmente está associado a esse tipo de prisão de coluna, como a Dilsa falou, dado também a crise do petróleo e valores, a gente está procurando maior eficiência dentro dos processos, isso aqui é um problema que diversos clientes trazem para a gente e a gente tem diversas frentes, né, tentando, propondo soluções para como encarar esse tipo de problema, né? Mariana, você pode passar, por favor? Tipicamente, nesses projetos, a gente tem um workflow, né? Um workflow que a gente pode chamar um workflow de ciência de dados, né? Onde você tem uma coleta de dados, né? Essa coleta de dados, como eu estava falando, é proveniente de sensores, de rigs, né? E você também tem que pensar em uma modelagem híbrida, o que eu quero dizer com isso? Ciência de dados, como a Dilsa falou, é um campo multidisciplinar, então a gente não pode se restringir simplesmente a modelos baseados em dados, a gente também pode pegar da área de engenharia, modelos físicos e incorporar dados provenientes, simulações de modelos físicos, incorporar e trazer isso para dentro dos nossos modelos. Então, geralmente, no workflow de ciência de dados, quando você está trabalhando em algum projeto, um projeto de detecção de prisão de coluna, geralmente a gente vai ter esse workflow, que envolve essa coleta dos dados, né? Simulações físicas. Você pega ambos os dados, você cria um dataset, você faz a análise exploratória para verificar se, assim, as premissas que geralmente estão associadas a esse problema de prisão de coluna, como, por exemplo, limpeza, né? Do seu body hole estão realmente ali, estão associadas aos problemas de prisão de coluna. Se isso tiver... Se as premissas forem verdadeiras, você pode prosseguir com o treinamento do modelo. Você vai construir esse modelo e vai para a parte mais crítica, talvez. Talvez seja a parte mais crítica, que é botar esse modelo para funcionar em produção, ou seja, botar esse modelo para funcionar com dados que ele nunca viu anteriormente, para saber se efetivamente você criou uma solução que vai resolver os problemas, né? Porque é muito fácil, geralmente, você criar um modelo que funciona internamente. Agora, criar um modelo que funciona em produção, você vai... É um desafio muito maior. Porque na área de aprendizagem de máquina, existe um termo chamado de generalização. Uma coisa é você dar os seus dados e avaliar a assertividade do seu modelo com dados que ele já viu. Isso é um nível de dificuldade. Outro nível de dificuldade é você pensar que o modelo vai conseguir, de alguma forma, fazer inferências sobre padrões e verificar que padrões novos que ele não viu durante o conjunto de treinamento, ele é capaz de inferir se aquilo dali e está relacionado com um problema de prisão de coluna rural. Pode passar o slide, por favor, Maria? Então, tipicamente, também assim, por exemplo, qual é a ideia de um modelo desse, geralmente, né? Como eu estava falando, uma forma de você modelar esse problema é você assumir que você está procurando por padrões no passado e no futuro. Então, tipicamente, você pode pensar como se fosse um problema de... Como posso dizer? Busca por similaridades em séries temporais. Você vai procurar aquele padrão que você encontrou uma assinatura que você encontrou no passado, associar essa assinatura e procurar no futuro. Procurar por outros casos de assinaturas semelhantes ao que aconteceu no passado e que estavam marcados como em situações de prisão de coluna. E, como eu estava falando, geralmente isso envolve não só dados de sensores, como dados provenientes de modelos físicos e, talvez, o ponto mais importante, né? Que é chamado de fit engine. E seria você pegar o conhecimento do engenheiro de petróleo e criar novas variáveis para os seus modelos de aprendizagem máquina. Porque você usar a variável pura geralmente não é suficiente. Você precisa também de um conhecimento do domínio para falar, por exemplo, não, olha, eu não vou olhar para a variável, vou olhar para a segunda derivada da variável, porque a segunda derivada tem alguma propriedade que vai me ajudar, vai ajudar o modelo a convergir para uma solução, por exemplo. Então, geralmente, em projetos de ciência de dados, você não tem só o papel do engenheiro e nem só o papel do cientista da computação ou do profissional de informática. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar para propor soluções, porque você nunca vai conseguir resolver o problema olhando só para o lado computacional ou só olhando para o lado da engenharia de petróleo. Você precisa de uma... É multidisciplinar na essência, né? Para você propor uma solução que resolva, é multidisciplinar. Pode passar o slide? Outro caso também, que a gente já teve diversos projetos também nessa área, é relativo à detecção de vazamentos em pipeline. Como a gente disse, a nossa plataforma é baseada em sensores. Então, o nosso viés para propor soluções de pipeline geralmente é proveniente de análise de dados em tempo real. Claro, existe, como eu trouxe aqui na figura, vocês podem ver, uma infinidade de metodologias e propostas de como você faz uma detecção de vazamento de pipeline. Mas, assim, olhando para o ponto de vista de dados, uma solução que a gente pode procurar, também é semelhante à proposta anterior, é procurar por assinaturas no seu conjunto de dados. Por exemplo, passa a slide, por favor, Mariano. Quando você tem um vazamento, você pode, por hipótese, assumir o seguinte, olha, no ponto que eu, quando eu tenho um vazamento, isso de alguma forma vai criar uma onda que vai se propagar pelo meu pipeline, e essa propagação dessa onda eu consigo detectar nos sensores espalhados ao longo do pipeline. Pô, então, pode ser que exista uma assinatura dessa propagação dessa onda, e talvez, se eu ficar monitorando constantemente os meus sensores, e botar um modelo de aprendizagem máquina, eu possa vir a identificar justamente essa assinatura, né, que na literatura é chamada de negative wave pressure, né, essa assinatura dessa perturbação no seu pipeline, né, você pode procurar por isso. Pode passar para o slide, por favor? Então, por exemplo, o que a gente está procurando? Vocês podem ver na figura A e na figura B um caso, né, claro, que é didático, de o tipo de assinatura que você está procurando. Vocês podem ver que você, inicialmente, na figura A, você tem um determinado patamar com uma determinada variança, assim, relativamente constante, e de repente você tem um drop de patamar, né. Ou seja, você pode pensar que, por exemplo, essa variável aqui é uma variável de pressão, você está observando uma certa variabilidade, de repente você tem uma queda de pressão repentina e brusca. de um ponto de vista prático, você nunca vai conseguir, geralmente, né, vazamento não é, a não ser que seja um vazamento abrupto e grande, você não vai observar esse tipo de drift, né, nos seus sensores. Mas o que você pode, aqui para fim didático, exacerbei a queda de pressão que você vai observar, né. Tipicamente, o que você vai observar de forma mais comum é alguma coisa como está na figura de baixo, né. Você tem uma queda de pressão, mas é algo bem mais gradual. Você não tem uma ruptura, né. Você tem uma coisa mais gradual que ao longo do tempo vai caindo. Posso ser slide, por favor, Maria? Bem, então, dentro de um framework de análise de ciências de dados, o que a gente está procurando é uma coisa chamada concept drift. De forma, de linhas gerais, o que é isso, né. A gente está falando assim, olha, então, na realidade, os dados que a gente está observando é gerado por algum processo, né. Vamos supor um processo estocástico. Então, esse processo pode ser parametrizado por exemplo, por parâmetros alfa e beta, né. Eu espero, então, quando eu tiver um vazamento, observar um drift nesse processo ao longo do tempo. Aí, como vocês podem ver na figura, no incremental drift é justamente isso. Eu tenho que observar, então, um drift ao longo do tempo, uma mudança gradual nessa minha variável de pressão. e o meu modelo de aprendizagem de alguma forma tem que ser capaz de pegar justamente esse drift na minha distribuição, né. Esse drift nesse processo que eu estou monitorando via os sensores da plataforma. Posso passar a slide, por favor, Maria? Então, né, você tem diversas formas de tentar identificar esse drift, né. Uma forma bem tradicional que você encontra, inclusive, com várias papers publicadas na área, é justamente você pensar nisso como um problema de classificação de séries temporais. O que você vai fazer? Você, essencialmente, vai pegar a sua série temporal e vai procurar por esse padrão de queda e vai classificar, tentar, você vai pedir para o seu modelo de aprendizagem de máquina fazer o seguinte, olha, eu quero tratar isso como se fosse um problema binário. Zero quando eu não tenho vazamento e um quando eu tenho vazamento. E eu fico procurando por essa assinatura de vazamento, ou seja, por esse problema de classificação, eu fico procurando onde o modelo detecta esse drift na minha distribuição. E em função disso, eu consigo também dar a probabilidade de falha, porque, probabilidade de falha eu digo, probabilidade de um vazamento. Porque eu imagino que, se você tem um drift repentino, você tem uma grande certeza que aconteceu alguma coisa ali. Porque não é normal você ter uma mudança drástica de platamar. Mas se você tem um drift gradual, ok, eu posso ter detectado, mas eu dou uma baixa probabilidade de vazamento ali, porque de vez em quando esse drift pode estar, pode ser tão sutil que ele quase que se confunde com o próprio sinal, com o próprio ruído, né, proveniente dos sensores. Próximo slide, Mariana. Aí fica a vontade. Obrigada, Tânia. Boa noite, pessoal. Eu vou continuar então aqui nos exemplos que a gente trouxe da aplicação de ciências de dados na área de arigais. E um outro exemplo que a gente trouxe foi a aplicação da ciência de dados para estação de conhecimento de documentos. A gente está falando aqui de dados textuais. Mais especificamente, no exemplo que a gente trouxe, a gente está tratando aqui desses relatórios de área de perfuração, ou boletim de área de perfuração. E o boletim de área de perfuração, dando então um contexto maior, é um documento que é gerado diariamente durante a operação. E nada mais é do que um relatório diário que contém informações sobre todas as atividades executadas em um dia de operação preenchidas pelos operadores. Então, essas informações, elas podem ser bastante úteis para a gente, por exemplo, identificar, poder propor, na verdade, uma melhoria dos processos operacionais, ou então identificar problemas e a adoção de boas práticas. Porém, a quantidade de dados que é gerada a partir desses relatórios é muito grande e, além disso, esses dados estão não estruturados, ou seja, estão em texto livre. Não está em uma planilha tudo certinho, né? Então, torna-se muito difícil para os engenheiros de maneira manual fazer essa extração de conhecimento. Então, portanto, nesse contexto de modelos de aprendizagem de máquina, aliados com as técnicas de aproximação de linguagem natural, eles podem auxiliar, então, a extrair conhecimento, por exemplo, desses documentos. Esse aqui é um exemplo de um Daily Driven Report, do relatório de ar de perfuração que eu trouxe. Então, vai ser um documento, geralmente um PDF, que tem várias informações ali e aí o campo que a gente está se referindo mais especificamente como texto são esses textos livres aqui, cada uma dessas linhas, por exemplo, em que o operador escreve ali a atividade que ele performou naquela hora. E aí, essas informações são contidas, essas informações são referentes a um dia inteiro de operação e no projeto que a gente conseguiu implementar na Intele, a gente faz o parceramento das informações desses PDFs para obter esses campos aqui. Então, o que consistiu, qual o objetivo desse projeto? Nesse trabalho, então, a gente tem o objetivo de, a partir desse campo de descrição, propor, então, um classificador que é capaz de identificar a atividade operacional, então, cada documento da QI está relacionado a uma atividade operacional, usando, então, como entrada essas descrições. Então, dada uma descrição, a gente vai relacionar ou dizer qual é a operação que foi performada com essa descrição. aí é um ponto interessante a comentar, é que no dado que a gente tinha disponível, a gente tinha uma quantidade de 175 classes, o que é bastante coisa, na literatura, geralmente, a classificação não envolve tantas classes assim. E aí, uma coisa muito importante, eu acho, nesse contexto, quando a gente trabalha no contexto, antes da gente pensar em colocar em algum modelo, um classificador, a gente precisa limpar e pré-processar esse texto. Porque o texto cru, ele vai ter muito ruído. Então, como a gente está tratando aqui de um texto muito técnico, a gente vai ter uma grande quantidade de termos técnicos específicos daquele domínio. A gente também vai ter uma quantidade muito grande de abreviações. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo P barra U, nesse exemplo, que significava pick up. Então, tem essas duas coisas que são bem frequentes. Além disso, como a gente está tratando aqui referente às operações de perfuração, então a gente também, claro, vai ter vários números associados. A gente pode ter a profundidade ou o valor de alguma determinada variável que seja relevante para aquela descrição. Então, a gente tem vários desses aspectos. E, além disso, como a gente está tratando de um texto livre escrito manualmente para um operador, claramente vai estar suscetível, então, a erros de digitação, por exemplo. Então, no texto que a gente tem, a gente usou como dado de entrada, tinha todos esses problemas. E, para isso, a gente precisou fazer um tratamento tirando essas questões dos símbolos, tirando essas palavras que estão escritas erradas, os números. Então, teve todo um tratamento em cima. E aí, como a gente está tratando aqui, como eu tinha mencionado a questão dos termos técnicos, a gente trabalhou junto com os especialistas de domínio para criar, por exemplo, um dicionário de abreviações especializado para o domínio da área de oligática. Então, como o Adriano já comentaram, da questão da multiplicacionalidade dessa questão da ciência de dados, então, é importante a gente trabalhar junto com o especialista, até para a gente conhecer um pouco mais do domínio e a gente ter essa ajuda. Então, a gente criou esse dicionário, então, a gente mapeou todas as siglas que eram usadas nesse texto e, com a ajuda do especialista, a gente conseguiu, então, identificar o que seria a correspondência, como vocês podem ver aqui no PU e no RB. Além disso, a gente também fez um corretor de palavras específico para os termos da área de oligais, porque existem disponíveis, é claro, diversos corretores de palavras, mas como a gente tem alguns termos que são muito específicos, às vezes, esses corretores, eles não são treinados com esse dado tão específico assim, então, eles não vão conseguir fazer essa correção desse termo específico. Então, a gente mapeou todos esses termos, comumente utilizados na área de oligais e a sua versão, os termos mais, os termos corretos, vamos botar assim, e a partir da metodologia da distância entre as strings, entre os textos, a gente conseguiu fazer essa correção. Então, aqui no texto, por exemplo, a gente tem o clode e aqui a escrita errada, o A está antes do O, e aqui a gente consegue corrigir essa palavra. Além da questão, claro, do case, da palavra, se está minúsculo ou maiúsculo, a gente bota, geralmente a gente coloca tudo para minúsculo para não ter esse problema de, da mesma palavra, parecer uma palavra diferente só porque está com maiúsculo ou minúsculo, e a questão dos pontos e vírgulas, enfim. Então, tem todo um esforço aqui em deixar esse texto o mais limpo possível para a gente conseguir uma melhor representação dele, porque a gente não vai entregar, por exemplo, para o classificador o stream, o texto, a gente vai entregar uma representação numérica desse texto, geralmente é feito por algoritmos de embeds, que tem esse objetivo de mapear o texto em uma representação numérica. Então, quanto mais trabalho e esforço a gente gastar nessa parte de pré-processamento, melhor vai ser porque a gente vai ter menos ruído no nosso dado. E aqui, só para deixar mais explícito, esse aqui é uma nuvem de palavras do dado sem pré-processamento, então vocês podem ver que tinha muitas palavras como with and, que a gente chama de stop words, são palavras que a gente usa na nossa frase para conectar as coisas, mas elas não, quando a gente está querendo entender o contexto, o assunto do texto, elas não trazem muita informação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o off, at, on, tem aqui a barra, tem alguns símbolos aqui também, e quando a gente faz essa limpeza do texto, a gente vê que agora eu tenho mais as palavras mesmo do domínio, né, ppg, ps, bbl, test, drill, o que a gente está atrás. Então, qual foi o pipeline que a gente usou para conseguir, então, a partir dessa descrição, entender e identificar qual era a operação relacionada, né? Então, a gente fez uma análise de dados, uma pré-análise de dados para conhecer um pouco melhor do dado, e após essa análise, a gente, então, fez aquele esforço de pré-processamento que eu estava comentando, após isso, a gente gera os embeddings para cada descrição, ou seja, a gente traduz, né, esse texto para uma representação numérica, uma representação vetorial, e a gente joga isso, essa entrada para o modelo. Aqui, a gente tinha usado duas redes, duas arquiteturas de redes neurais diferentes para fazer a comparação, uma delas é a rede neural convolucional e a rede neural LSTM. Na rede convolucional, a gente usou, ela tem um forte uso, assim, na literatura de imagem, mas também elas estão sendo muito usadas para texto, porque elas possuem filtros que analisam toda essa informação e utilizam as mais relevantes para a tarefa de classificação. E na LSTM, a motivação de usar esse modelo foi que a gente poderia, então, incorporar as atividades passadas, que é uma rede recorrente, que ela tem capacidade, então, de armazenar em cada etapa do processamento informações sobre o processamento anterior. Então, a gente teve essa ideia para poder, então, incorporar no processamento atual, no texto atual, o contexto passado. Então, essas foram duas arquiteturas que a gente usou e avaliando, por exemplo, o top 5, ou seja, as 5 saídas mais prováveis, se a resposta está entre as 5 saídas mais prováveis, a gente obteve, então, a performance de 91% de acurácia na primeira rede, que é a CNN, e 84% de acurácia na LSTM. Então, acho que é isso que a gente queria compartilhar, eu espero que tenha dado para passar toda a informação que a gente queria, de ressaltar a importância que a gente tem de ter o domínio, de ter o especialista trabalhando junto na ciência de dados, porque isso pode ser bastante enriquecedor. Se a Adriana e a Dilma quiserem comentar mais alguma coisa. Só queria agradecer a participação de todos, também espero ter contribuído para a compreensão da área de ciência de dados aplicada à indústria de óleo e gás. É legal trazer, compartilhar um pouco experiência na área de óleo e gás. É muito enriquecedora essa experiência. Pessoal, muito obrigada. Queria dizer para quem está nos assistindo que podem enviar as perguntas aqui no chat do YouTube que a gente vai direcionar. E eu achei muito interessante, principalmente porque vocês trouxeram os cases, e eu acho que é muito mais fácil a gente entender essa questão de ciência de dados quando a gente vê um exemplo. Então, foi muito enriquecedor mesmo, muito obrigada. A gente tem uma pergunta do Bruno. Parabéns a todos. Existem mais exemplos de aplicações não abordadas na apresentação? Principalmente algo relacionado à segurança do trabalho? Sim, eu posso responder um pouco, eu acho que depois a Adriana e Mariana podem responder. Existe para qualquer aplicação, para segurança do trabalho, por exemplo. Você pode monitorar os processos, pode monitorar para ver se estão dentro de padrões de segurança e pode prever que um acidente vai ocorrer. Você pode tentar prever isso de acordo com como um operador está operando uma máquina, por exemplo. Tem trabalhos feitos, e vocês podem ver isso até na internet, que colocam até sensores no capacete, nas botas e nas roupas dos operadores para ver como está o comportamento dele, como ele está se movimentando, que aí você consegue prever até se ele está nervoso, se ele está fazendo algo mais rápido do que deveria. Então, o pessoal já está indo até para patamares dessa sorte. Mas, além do próprio operador, você pode fazer esse monitoramento e tentar prever falha de equipamento, que vai garantir a segurança do operador e a segurança ambiental, isso é uma área muito estudada, que é a confiabilidade de equipamentos, porque na área de óleo e gás, qualquer acidente tem consequências drásticas, não só para os operadores, para as pessoas, como para o ambiente, como para a própria empresa. Então, sim, agora não sei se o pessoal quer complementar. eu acho que você abordou essa questão. Eu já vi inclusive trabalhos de visão computacional para verificar, por exemplo, se os operadores estavam dentro das áreas delimitadas de segurança. Tem isso também. Nessa mesma linha, eu já vi também o pessoal tentando dados de vídeo ver se os operadores estavam de capacete também. Isso. é bem legal. Mas alguém lembra demais, porque ele falou especialmente na área de segurança, mas nada impede da gente falar de outras coisas. Existe uma infinidade de aplicações em confiabilidade de equipamento. A gente falou aqui, porque na área de óleo e gás tem tanto a parte de drilling como a parte de produção como a parte de distribuição. A gente falou, a gente quis trazer aqui exemplos bem diversos o stuck pipe na área de drilling, o leak detection lá na área de distribuição, mas tem diversas aplicações. A gente diria que o machine learning hoje em dia é aplicável a qualquer área que você queira aprender. Agora, é importante você ter informação. Se você não tem informação, não... O Dilsa, talvez esse seja o ponto fundamental. Você precisa ter dado para você treinar os seus modelos. Exatamente. Bem legal, pessoal. Tem uma pergunta também do André. Boa noite. Quais as principais falhas que poderiam ocorrer, por exemplo, nesses cases que foram apresentados? Acho que falhas em relação à ciência de dados, né? Pode responder, Adriana. Então, você pode ter, assim, acho que tem diversas... Tem que ter... Como posso dizer? Tem que ter bastante cuidado na hora de você aplicar esses modelos. Você não pode se enganar. É o que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, se você tem um conjunto de dados limitados, você não vai conseguir aplicar uma rede neural profunda. Acho que talvez esse seja o que eu vejo muito comum, né? De você ver. Assim, a sua solução tem que estar em função da quantidade de dados disponíveis. Isso talvez seja... Talvez o... Tem que estar bem claro desde o início de um case de aprendizagem de máquina, assim dizendo. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto, né? Que também vai um pouco lá com o que a gente falou agora há pouco, né? O seu volume de dados é fundamental. Eu acho que é importante também você modelar, também modelar muito bem o seu problema, porque apesar de ter uma infinidade aí de modelos disponíveis, eles não são um ponto principal, né? Vão você entender muito bem o fenômeno que você quer modelar, para você conseguir entender o que está por trás dele, quais são as premissas, o que eu tenho que prestar atenção quando eu estou olhando esse modelo, porque cada modelo parte de uma premissa diferente. Então, se você souber modelar muito bem o problema e prestar atenção nesses detalhes, eu acho que isso é importante. E como a Adriana falou, além do dado, se a gente simplesmente pegar o modelo e rodar, vai dar um resultado ali, assim, mas e depois, né? Assim, eu acho que é bom a gente estar sempre pensando nessa questão. Queria ressaltar aqui para o André que a inteligência artificial, né? Ela, ela, a questão do perigo dela, vamos dizer assim, é o poder de decisão que você dá a um computador. E quem dá esse poder de decisão é o programador, é quem fez o programa. Então, cabe a gente que está fazendo a solução do problema, ver se a gente vai dar o poder de decisão à máquina ou não. Então, nesses modelos, por exemplo, em que a gente está tratando de operações de risco e coisas desses, a gente nunca dá o poder. Essas informações vão servir de apoio à decisão. Por quê? Porque esses modelos, eles vão, por exemplo, vou detectar a Stuck Pipe, esse Stuck Pipe, olha, vai dar um Stuck Pipe, isso tem uma probabilidade, isso nunca é 100% correto, né? Então, é uma probabilidade, você tem que lidar com esse risco, você quer acreditar que isso é 100%, aí, cabe ao decisor, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma coisa que não é de risco baixo, por exemplo, classificação de imagens num brinquedinho de criança, se é cachorro ou se é gato, se eu errar uma imagem e eu chamar um gato de cachorro, a criança vai falar, puxa, que coisa esquisita, mas não tem grandes consequências. Então, tudo isso é uma questão de você saber, né, pra que fim você tem, né, e, por exemplo, você vai deixar o controle total, né, de, por exemplo, uma planta nuclear sobre uma inteligência artificial, não é razoável, um controle total de um avião, embora os aviões, vocês devem ter visto aquele problema daquele sensor de temperatura, né, que, 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 sensor de temperatura, não, de velocidade lá do avião, é, que fica congelado, então, essas coisas, eu não posso depender, né, de decisão, dessa coisa, e o meu modelo, ele nunca vai ser 100%, agora, assim como a decisão humana não é 100% certa, só que a gente, pelo menos, tem, né, confia na, na, na razão humana, sei lá, até, até que ponto, também a gente está sujeito a decisões erradas, então, cabe a gente que, o poder, decidir o poder de decisão que você dá ao programa, tá, e a gente costuma dizer que a gente vende apoio à decisão, não à decisão, entendeu, a gente sempre vai, é, ressaltar isso, tá. Entendi, é importante mesmo ter consciência sobre isso, né, ter um apoio, acho que em tudo a gente tem que fazer uma coisa apoiada ou outra, e ter essa consciência, esse equilíbrio. Tem uma pergunta da Elisa, boa noite, apesar de data science já ser muito aplicada na indústria, houve um crescimento significativo durante a pandemia, devido ao aumento das atividades remotas? Eu não tenho esse dado, assim, vamos dizer assim, oficial, que, eu sei que a pandemia abriu, por exemplo, fechou diversas, diversas, né, oportunidades, mas abriu até para a própria área de pandemia, eu tenho amigos, colegas que estão trabalhando em levantamento de dados da pandemia, por exemplo, da própria pandemia, mas eu sei, por exemplo, que indústrias de e-commerce também teve um boom absurdo, né, porque estão tentando descobrir agora mais perfis diferenciados de clientes, né, porque agora o seu perfil passou a ser diferente do que era antes, né, se você era uma pessoa que não comprava muito em e-commerce, agora você é obrigado a comprar, né, e aí qual é o perfil desse novo cliente, né, então realmente em certas áreas, sim, teve um aumento, agora eu não tenho esse número oficial, assim, né, e eu acredito que em outras áreas teve um decréscimo, né, por exemplo, em restaurantes, em coisas de eventos, tudo isso pode-se usar o machine learning, né, então todas as coisas que dependiam, né, do contato, né, do convívio social, devem ter diminuído. Então, o Dilza, só também fazendo, trazendo um pouco também, porque eu sou, eu trabalho no Intel, mas paralelamente eu também tenho um lado acadêmico, né, eu faço doutorado na Unirio na área de informática, né, e um dos pontos que eu, essa pergunta me lembrou de um dos pontos do meu estudo, né, na academia, é a área de sistema de recomendação, área de sistema de recomendação de produto, então, como a Dilza falou, dentro da pandemia, como as pessoas começaram a consumir mais de forma online, né, utilizando mais plataformas digitais, como streaming de vídeo, Netflix, YouTube, e também e-commerce, assim, a importância dos sistemas de recomendação, cara, cresceu de uma forma assustadora. Sistema de recomendação, o que eu digo? É quando você entra na front page do Netflix, é aquele, ó, você gostaria de ver esses filmes daqui, né, tá fugindo um pouco do escopo da área de early guys, mas só ressaltar que, assim, tudo que você vê nesses sites de e-commerce, streaming de vídeos, toda a front page é feita de forma personalizada pra maximizar a chance de você clicar. E tudo isso é feita via algoritmos de aprendizado de máquina. Muito boa essa complementação. Adriana, obrigada. E Diva também, obrigada pela explicação. O Pedro Ivo também mandou, boa noite. Sobre a questão dos especialistas, gostaria de saber como eles são selecionados para auxiliar na elaboração desses algoritmos e se há utilização de perguntas sementes para tal. Podia repetir, Bruna, só essa última parte, se há perguntas, como é que é? Sobre a questão dos especialistas, gostaria de saber como eles são selecionados para auxiliar na elaboração desses algoritmos e se há utilização de perguntas sementes para tal. Perguntas sementes não, vamos dizer assim, exatamente, mas a gente, por exemplo, a Intele, ela tem, faz parte dela, nós temos vários profissionais especialistas na área de petróleo justamente para nos apoiar. E o que que é ele, o perfil do profissional para essa área, é o conhecimento do domínio, ele tem que conhecer o domínio, ou seja, se a gente vai trabalhar num modelo para a área de drilling, ele tem que ser uma pessoa que conheça o domínio e ele tem que estar, vamos dizer assim, aberto a entender um pouco do que, de como a tecnologia, né, trabalha ali, né, por exemplo, a Mariana falou que naquele caso que a gente estava vendo os textos, né, dos, dos, dos reports lá, dos reports diários, né, só uma pessoa de domínio podia traduzir para a gente ali, ah, isso aqui não quer dizer nada, essa, essa, abreviação aqui quer dizer pull-up, senão a gente não queria descobrir isso, né, porque a gente não tem aquela coisa só com o auxílio do, da pessoa de domínio. Eu acho que depende muito do contexto, né, tem, ah, desculpa, de uso. Se a gente vai fazer o contexto, mas se perguntas específicas, não, é o perfil de um profissional, primeiro, ele quer ser essa pessoa, ajudar, ou seja, então ele tem que ter a abertura para aprender, né, nesse nível, então, por exemplo, lá na Intel, não é uma exigência o cara entender de machine learning para ele ser um especialista que vá nos ajudar, mas ele tem que ter o perfil de que, né, que aprecia isso e que quer aprender, né. Fala, Mariana, que eu te interrompi. Não, desculpa, é que para mim não chegou atrasado. Não, eu só ia falar que depende do problema que a gente está tratando, como você bem falou, se o especialista tem um perfil mais relacionado a drilling, o nosso problema é mais de drilling, então a gente corre atrás dos que tem esse maior expertise em drilling, se a gente está pensando em outro tipo de operação, como perfuração hidráulica, a gente vai correr atrás dos especialistas que estão mais focados nesse tipo de operação, então a gente às vezes busca de um, busca de outro vai depender do perfil, exatamente como a gente usa disso. E tem um ponto também importante que muitas vezes o insight, ou melhor, o conhecimento do domínio pode vir para te ajudar quando você tem um pouco volume de dados. Por exemplo, você quer tempo até a falha, né, que é um, assim, é um tempo de um equipamento, quanto tempo o equipamento em média vai funcionar até ocorrer uma falha, né, geralmente você vai ter poucos, um volume de dados muito pequeno, porque geralmente você está trabalhando com equipamentos que têm um tempo de vida útil grande, mas de alguma forma você tem que, cara, eu preciso ter uma distribuição que descreva esse tempo da ter falha, o que eu faço? Você pode pedir ajuda para o seu especialista, né, de domínio, que tem experiência em, tem conhecimento sobre o equipamento, te ajudar a te indicar, por exemplo, uma distribuição apropriada para modelar aquela falha, aquele tempo até falha. Isso aí é um exemplo, assim, real, em que a gente consegue ver o valor do especialista. Perfeito. O Vinícius também fez uma pergunta, ele não conseguiu mandar aqui o que ele falou. Ah, também, que a gente precisa. Desculpa, Diz, você travou para mim, acabei de interromper. A gente recorre bastante para o que a gente chama de anotar dado, né, que é, por exemplo, ocorre um fenômeno, eu quero treinar um modelo para detectar, por exemplo, que, no jargão aí, que ocorreu um evento de sleep on, sleep off, tá, mas eu não tenho esses dados com a, a partir dos sinais dos sensores lá, eu não tenho eles se vocês lembram, a gente falou que o dado de treinamento ele tem que ter a entrada e a saída esperada. Então, é o especialista que vai me dizer qual é a saída esperada. Então, por exemplo, ah, eu quero detectar ou sleep on, sleep off, ou stuck pipe, por exemplo. O especialista que vai me dizer, olha, quando esses sinais estão aqui, tá assim, aqui ocorreu um stuck pipe. Então, é ele que me, muitas vezes, me dá aquele conjunto de dados anotados, que a gente chama, que vai me dizer qual é a saída esperada. Perfeito. Pessoal, quem está nos assistindo, eu mandei aqui no chat o link para quem quiser receber certificado de participação, é só responder esse formulário. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Perla, também da Entele, que estava fazendo contato comigo, e ao Leonardo da Sessão Brasil, que me auxiliaram na organização desse evento, e se vocês quiserem finalizar e encerrar, podem ficar à vontade. Bom, de novo, agradeço a participação de todos, adorei aqui a iniciativa de vocês, é muito bom isso, a gente divulgar, né, as oportunidades de atuação, que nem todos estão atentos, ou sabem porque a universidade não tem como, né, divulgar o que o mercado está precisando, mas é importante vocês saberem disso, né, para os especialistas de petróleo, que tem campos abertos, né, para diversas coisas que não, não só especificamente, né, lá o trabalho afim, né, então é importante essa divulgação e acho essa iniciativa bastante importante e fico muito satisfeita de poder participar. Obrigada, Bruna, pela oportunidade. Muito obrigado, assim, de novo, muito legal ter esse espaço para compartilhar as experiências. Obrigado. Obrigada a vocês, é realmente muito importante para a gente também que está aqui do outro lado realmente ter essa visão que, como a Dilma disse, a gente não tem só com o conteúdo da universidade, então para a gente também é muito bom. Obrigada a todos que nos assistiram, que se quiser acompanhar a gente nas redes sociais, estão aqui na descrição do vídeo, assim como a nossa campanha Engenharia Solidária UF, uma campanha de doação que a gente está participando, então todas as informações estão aqui na descrição. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.